O Congresso da Universidade Federal de Minas Gerais, em BH, discute a Constituição Brasileira e os desafios da Carta depois de três décadas da promulgação. O Congresso Interdisciplinar, 30 anos e agora, Direito e Política nos Horizontes da República de 1988, faz uma ampla reflexão sobre direitos e garantias que estão ou podem estar em xeque em meio às mudanças políticas no país. O nosso convidado é o professor de Direito da UFMG, Davi Gomes, coordenador do Congresso e subcoordenador do curso de Ciências do Estado. Muito bem-vindo, Davi. Olá, Vivian. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na Casa do Povo de Minas, né? E eu que agradeço mesmo por estar aqui, por essa oportunidade. Davi, esse Congresso, ele na verdade tem um semelhante em 2018, que é um ponto de partida sobre essa discussão em torno da Constituição, não é? Aquele Congresso, ele inicia o debate, não é isso? Um ano atrás. Exato. Como é que foi pensado, como é que foi pensado esse debate e o que está por vir aí? Então, quando nós sabíamos que em outubro do ano passado a Constituição de 88 faria 30 anos, o professor Marcelo Catone, que coordena junto comigo tanto o evento do ano passado quanto o evento deste ano e eu, sentamos para tentar pensar o que fazer em torno desses 30 anos, né? E nós tivemos a ideia de tentar retomar um pouco uma tradição de uma escola mesmo de reflexão teórica, tanto no direito constitucional quanto na ciência política, que se alonga aí há quase 30 anos também em Minas Gerais, muito a partir da posição de liderança no campo do direito do professor Menelic, e no campo da ciência política a posição do professor Juarez Guimarães. E nesse sentido, nós pensamos em trabalhar com dois momentos. No ano passado, nós nos perguntaríamos sobre o que havia sido feito nos 30 primeiros anos de vigência daquela Constituição. Foi o balanço? Foi o balanço. Então, o título do Congresso era 1988 até 2018. O que constituímos? E foi feito em homenagem ao professor Menelic de Carvalho Neto. E aí, neste ano, a gente como que fecha o ciclo de reflexões, mas a nossa pergunta guia, ela muda o eixo temporal. Agora, a gente se dirige para o futuro. 30 anos. E agora? Que cenário é esse que desperta, digamos, essa preocupação? A preocupação com os desafios, com os riscos, com... Enfim, que realidade nós estamos nela? Como é que você descreveria? Sim, sim. Bom, eu acho que o importante de marcar, inicialmente, é que em 88, não é simplesmente uma nova Constituição. O que nós vamos ter em 88 é um projeto de sociedade inédito na história do Brasil. 88, o projeto de uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais livre, com direitos individuais, com direitos políticos, com direitos coletivos, direitos sociais, direitos econômicos. 88 é um marco na história do Brasil. 88, 30 anos depois, o que motiva principalmente esses dois eventos, tanto do ano passado quanto deste ano, é o risco que esse projeto corre. Olha... Por que corre risco? As bases desse projeto nos parecem estar sendo atacadas de vários lados diferentes. Então, a ideia de um projeto, de uma sociedade mais igualitária, isso depende de uma certa condução da economia, de uma certa condução de políticas públicas, de uma certa condução de políticas sociais. A base de uma sociedade livre depende de uma certa cultura política plural disposta a compreender que diferentes pontos de vista, diferentes formas de viver são igualmente legítimas. E a base de uma sociedade justa depende, dentre outras coisas, de órgãos do Estado que não estejam comprometidos com tal ou qual interesse partidário ou ligado a determinado grupo econômico-social. Do seu ponto de vista, tudo isso que você está descrevendo, que discutindo justiça e liberdade, está em xeque? Todos esses aspectos estão em xeque? Todos esses aspectos estão... Com essa nova política, com essa nova política de governo, nessas diversas áreas, você está se remetendo a essa nova política que veio aí com a extrema-direita no poder, com o Jair Bolsonaro no poder. Você acredita que realmente todos esses setores estão em xeque? Sim, em xeque, no sentido muito específico mesmo da posição de xeque no xadrez, olha, não é que já estão derrotados esses pilares, mas eles estão numa posição de fragilidade muito grande. E aí o interessante é que a presença no poder do atual grupo, no governo federal, ele de alguma maneira é a face mais visível desse fenômeno. Mas para nós, das universidades, o que nos assusta muito às vezes e nos preocupa, e daí a necessidade de refletir, é que nos parece que isso se entranha no cotidiano da sociedade brasileira. Então, nós tivemos agora a denúncia na UFMG de um caso de racismo contra um estudante dentro do próprio campus. Nós vemos todos os dias... Bom, tudo está sendo investigado ainda, então não quero acusar ninguém, não quero tomar nenhuma conclusão. Mas da instituição? Da equipe de seguranças da instituição. Têm sido divulgados vídeos, estão sendo apurados, né? Isso nos preocupa. Por mais que não venha a se concretizar como um caso de racismo, o tipo de ataque de três seguranças a um jovem dentro de uma universidade, isso parece ser sintoma de uma sociedade que, para além do governo, ela mesma sociedade parece questionar muito hoje esses pilares da igualdade, da liberdade e da justiça. Você acredita que políticas de governo que tenham esse viés que a gente está colocado aí, tem muita discussão sobre isso, se estimula as bases da sociedade a agirem dessa forma? Atitudes inibem ou estimulam de acordo com o que o Estado faz, o que o governo faz? Totalmente. Eu acho que muitas vezes os grupos que estão no poder se incomodam com as críticas que recebem. Esse é um dos elementos também que o nosso Congresso vai discutir. Não há democracia possível sem mídia livre, sem comunicação crítica o tempo todo. A democracia moderna depende de uma imprensa livre e crítica. Imprensa que não critica não é imprensa. Os grupos se incomodam, às vezes, dizendo olha, mas não é culpa nossa. O elemento é exatamente esse. Às vezes você não tem uma responsabilidade direta pelos atos, mas você, de alguma maneira, estimula a sociedade. Essa é uma discussão. Uma discussão sobre a violência contra jovens e negros, e o déficit de solução para a violência, no enfrentamento à violência, esse é um debate que vem aí no Congresso. Totalmente. O Congresso está muito plural, então fica o convite, todo mundo que puder estar conosco de quarta a sexta-feira na histórica Faculdade de Direito da UFMG, entre 10h30 da manhã e 10h da noite. Um Congresso extremamente plural, um panorama muito completo sobre o que esperar dos próximos anos da República. Estão colocando ali na tela o site que as pessoas podem abrir para fazer inscrição. Eu ia dar o serviço no final, no final eu dou de novo. Sim, sim. Tem uma taxazinha que as pessoas têm que pagar para participar, sejam elas estudantes, professores ou interessados, qualquer pessoa da sociedade. Cidadão, cidadão em geral, todo mundo é muito bem-vindo. Mas um dos temas é esse, um dos temas são as questões raciais na nossa República. Agora, tem um tema que é também, tanto quanto esse, urgente e emergente, que é a questão do ativismo judicial. Nós vimos nos últimos dias o Supremo Tribunal Federal, a Corte reunida ali sob pressão, com o povo na rua, falando que a Corte tinha que ouvir a rua. E nós vimos um ex-procurador-geral da República dizendo que chegou a entrar no Supremo Tribunal Federal para matar o ministro do Supremo. Nós vimos os escândalos provocados pelas divulgações do The Intercept, do que se tornou conhecido como Vaza Jato, a série de mensagens, e que colocou em xeque a Lava Jato, ela está em xeque nesse momento. Enfim, como é que o debate pretende tratar dessa questão que é uma questão urgente para o país? Sem dúvida. O que é interessante do nosso evento é tentar compreender que a sociedade é complexa, que não basta a gente apontar os olhos só para o governo, a sociedade também faz parte desse movimento difícil, deste momento de violência, de aumento da intolerância, de aumento do radicalismo, mas também não basta olhar só para a sociedade, nem só para o governo, as instituições como um todo formam esse mosaico. E aí, ao longo do evento, nós discutiremos muito essa questão do ativismo judicial, sobretudo com a conferência de abertura do professor Marcelo Catoni e também com a palestra do professor Flávio Pedron. O que tem que ficar claro é que numa sociedade democrática e liberal, o papel fundamental do poder judiciário sobretudo de uma corte constitucional que decide questões de direitos fundamentais, no momento em que ela está discutindo questões de direitos fundamentais, não é ouvir a maioria. Historicamente, sociedades liberais deslocam ou colocam no poder judiciário um papel contra-majoritário. A política é a esfera em que as maiorias têm um campo de ação muito grande. Não é totalmente um campo de ação também. Democracia não é governo da maioria. Mas, na política, as maiorias têm realmente uma margem de ação muito grande. Essa história de voz das ruas funciona muito bem no embate político. Você está querendo dizer que o judiciário não é lugar disso. O judiciário não pode ser o lugar disso. É claro que o judiciário não é só também, não é só uma instituição contra-majoritária. Isso é uma forma ultrapassada de enxergar, uma forma do século XIX. Ele tem outras funções, ele tem também outros papéis a desempenhar numa sociedade complexa como a nossa. Mas, uma das fundamentais das quais ele não pode abrir mão, sobretudo quando está discutindo direitos fundamentais, é seu papel contra-majoritário. Então, para nós da academia, soa muito estranho quando um ministro como Luiz Roberto Barroso vem dizer que a corte tem que ouvir a voz das ruas para discutir questões de direitos fundamentais. Ele não foi o primeiro a dizer isso. Não, há outros. É que ele se destaca mais porque ele fala reiteradamente. Digamos que ele repete bastante. Não há democracia possível com um poder judiciário que cede ao clamor das ruas. O papel dele no que diz respeito a direitos fundamentais é precisamente não ceder ao clamor das ruas. Tem um título aqui, num dos painéis, que é também de abertura, que é do cientista político Wanderlei Guilherme dos Santos, que ele vai abrir também o Congresso e é o Brasil no limiar do século XXI. Quando nós estávamos no final do século XX e a gente pensava no século XXI, a gente olhava com uma expectativa ainda de um processo de transformação muito grande. Agora que nós já estamos com 19 anos do século XXI, há uma sensação de que o Brasil pegou outro rumo. Será que é por aí que o professor Wanderlei vai? Bom, primeiro destacar que para nós é um motivo de muita alegria ter o professor Wanderlei Guilherme dos Santos conosco. é um dos maiores, para não dizer o maior cientista político vivo no Brasil. É considerado um dos fundadores da ciência política, como ciência política no país. Então é uma alegria imensa para nós poder contar com a presença dele. E isso muito em razão da relação dele com o professor Juarez. O professor Wanderlei já está com mais de 80 anos. Sim, e há 60 anos, pelo menos, ele é um dos principais intelectuais do país. Não sei para onde vai a reflexão dele. Estou aguardando também. É uma figura muito brilhante, muito genial. É difícil saber de onde vem, mas sem dúvida alguma que é uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo com o país. Agora, nesse momento, uma coisa aqui para o nosso grupo, dessa reflexão muito própria aqui de Minas Gerais, é sempre importante destacar, é não dá para jogar fora o bebê junto com a água suja da banheira. Esse é um risco grande deste momento nosso. Um lado da sociedade quer destruir tudo o que foi feito nos últimos anos, nas últimas três décadas, e outro lado não consegue ver que alguma coisa foi feita. Então, talvez o desafio nosso nesse momento, e por isso os dois eventos, primeiro, o que foi feito nos primeiros 30 anos? Muita coisa foi feita. O Brasil do final da década de 80 não é o Brasil de hoje. E é exatamente porque muita coisa foi feita que neste momento é preciso não deixar que tudo seja desfeito. Agora, desfazer é rápido, né? Tem um processo muito rápido. Desfazer, com duas canetadas, você destrói 30 anos de trabalho. E não é 30 anos de trabalho de nenhum partido. São 30 anos de trabalho da sociedade. Não é um projeto político partidário. É um projeto de sociedade. São mulheres mais respeitadas, é igualdade de gênero, é lentamente a consciência de que nós somos uma sociedade extremamente racista ainda. É o humor se reconfigurando para não ser mais um humor racista, um humor machista. São as mídias de cultura se reconfigurando para não sermos mais uma sociedade com essa configuração. É o Estado se configurando para ser um Estado minimamente próximo aos grandes modelos de bem-estar social que deram certo pelo mundo afora. Então, não é um projeto político partidário. Isso é um projeto de sociedade. É isso que está em xeque nesse momento. E será que vai resistir? Um congresso como esse é uma resistência? Um congresso como esse, sem dúvida, é uma forma de resistência. A universidade é hoje uma das instituições mais atacadas. Não por acaso, uma das conferências nossas, do congresso, da professora Janaína Penalva, da UNB, é exatamente sobre universidade e participação popular. E o papel da universidade é muito dessa resistência. É muito de não deixar que o obscurantismo se torne a regra dentro da sociedade brasileira. É por isso que a universidade incomoda tanto. A gente pensa. E a gente não está disposto a abrir mão. Então, isso, para nós, pensar e pensar dessa maneira, é a nossa forma específica de resistência. É indispensável. A república pela ótica feminista. Esse é um dos assuntos que você mencionou aí, a questão da mulher, enfim, o momento. Na verdade, esse assunto envolve lutas, avanços, mas também avanços de violência. Então, o debate vai por aí? Vai muito. A professora Clarice Goulart, ela vem para abordar esse tema, ela é especialista no tema. E acho que você sintetizou na pergunta que eu poderia responder. Puxa vida! É fruto de um processo de lutas. É, com certeza. E não tem nada assegurado. Pelo contrário, quanto mais essas lutas conseguem galgar espaço, mais a resistência contra essas lutas se coloca. Então, é óbvio que... E aí, isso é um cenário que a gente está enxergando. É, é óbvio que é muito mais visível hoje violência contra as mulheres. E aí, muita gente vem, né? É para isso que serve a universidade. Numa visão simplista, você olha, não, tem a Lei Maria da Penha, tem os movimentos contra a violência de gênero, mas isso produz mais violência de gênero. Claro que não. A violência contra a mulher é uma constante numa sociedade escravista, patriarcal, como a nossa. Uma sociedade colonial, como a nossa, historicamente. O que não havia antes? Essas violências, elas não eram mostradas. Um dos grandes avanços hoje é que, dificilmente, uma violência contra a mulher, ela vai permanecer debaixo do tapete, como permaneceu ao longo da história. Mas é claro que, para muitos setores, esse avanço de uma sociedade plural, igualitária, em que homens e mulheres heterossexuais ou não heterossexuais são reconhecidos como igualmente dignos, isso incomoda muita gente. Agora, Davi, tem outros temas também, se eu só avançar aqui um pouquinho, cada um desses temas daria um programa inesgotável, mas nós temos que avançar um pouquinho, só para que as pessoas saibam, né, quanto o Congresso é rico, e olha que nós não vamos tocar em tudo, mas tem uma abordagem sobre a questão da moradia, saúde e trabalho, né, que são questões prementes também, que estão lá previstas, que tem uma série de previsões constitucionais há 30 anos, em 88, mas nós passamos, por exemplo, na questão trabalhista, por grandes mudanças recentes, nós temos aí uma queda da taxa de desemprego, graças a um crescimento importante da informalidade, que vem no bojo aí de mudanças da legislação. Então, essa discussão, ela vai aparecer dessa forma? A questão da moradia também, os 7 milhões de pessoas sem moradia digna? Sim, sim. Um outro aspecto, né, o Congresso está realmente muito plural, um panorama muito amplo, né, é a dimensão econômica da coisa, porque quando a gente fala da questão de gênero, da questão racial... Que se encaixam todos os três pontos. A gente está mais na questão identitária, na questão do multiculturalismo, do reconhecimento da cultura, aqui não, aqui a gente está numa dimensão econômica, né, então nós temos uma conferência do professor Eduardo Albuquerque, da Faculdade de Ciências Econômicas, sobre um pano de fundo mais geral da economia, mas isso resvala, isso desagua onde? Nesses temas que você levantou, né, e a nossa reflexão vai nesse sentido de... Olha, a reforma trabalhista, ela não conseguiu trazer o que ela prometia e como nós, dentro das universidades, dizíamos que ela não conseguiria fazer, né, os índices de desemprego continuam muito elevados e é claro que isso vai repercutir inevitavelmente na questão da moradia e do aumento da população de rua em uma cidade como Belo Horizonte, né, e tudo isso, né, para dizer que um dos pilares dessa Constituição de 88, que inaugura um projeto de república, de uma sociedade republicana, é exatamente uma certa compreensão da relação entre Estado e economia, que não é uma coisa que você consegue resolver com uma canetada que simplesmente diz, tira o Estado, faz o que quiser com a economia e pronto. Isso é uma falácia tão grande que nem nas universidades e nas sociedades economistas mais rasas em termos de pensamento econômico ainda se sustenta. Então, você pega mesmo uma figura como Gregory Menkel, um professor de Harvard, um economista super famoso no mundo, que tem um dos manuais mais importantes de introdução à economia lidos pelo mundo. mesmo ele, depois da crise de 2008, ele revisou uma série de pontos na sua obra para ver que, olha, não dá para simplesmente tirar o Estado e achar que a economia é um negócio em que quanto você quer pagar, quanto eu quero vender, e a gente resolve assim. Isso é uma falácia, isso é uma ilusão. Então, o projeto do Congresso tenta mostrar que é mais complexo. Pois é, mas isso ganha fôlego, né? Ah, mas ganha. Esse é um pensamento que está ganhando fôlego no país. É um pensamento simplista, é um pensamento fácil. Todo mundo parece... Será que se fosse tão fácil resolver uma sociedade complexa como a nossa? Fecha o Estado, privatiza tudo, põe tudo para a iniciativa privada. Gente, se fosse só isso, será que a gente precisaria de tanta disputa, tanto debate, tantos projetos conflituosos tentando resolver? Não, sociedade é uma coisa complexa. E aí o que está em jogo como pano de fundo da pergunta que você me traz é como pensar a relação entre Estado e economia dentro de uma economia de capitalismo tardio, na condição periférica latino-americana. Esse é o desafio. Então, você tem camadas e camadas de problematizações nas quais o Congresso vai tocar. Tendo muito claro esse ponto. Não é uma tarefa simples e não é como uma espécie de bazar em que você vende tudo do Estado a preço de banana que você vai resolver. isso certamente não tragará solução para o país. Davi, foi um prazer tê-lo aqui no Mundo Político. Sucesso com o Congresso, tenho certeza que será, com esse casting que vocês estão trazendo para as palestras e a abordagem certamente será um sucesso. Obrigada por vir. Eu que agradeço mais uma vez. E a gente fica na universidade sempre à disposição para dialogar com o Poder Legislativo e com a sociedade como um todo. Essa é a nossa tarefa. Sem ela, a democracia também não é possível. A universidade precisa ser defendida. Eu conversei com o professor de Direito da UFMG, Davi Gomes. Ele é coordenador do Congresso 30 anos e agora. Direito e Política nos Horizontes da República de 1988. O Congresso é do dia 2 ao dia 4, agora, nessa semana. As inscrições vão até dia 1º e podem ser feitas pelo site da Fundeb. Isso. Não é isso mesmo? Fundeb. Desculpe. Da Fundeb. Que é a Fundação de Apoio da UFMG. Isso. Tem uma taxa que varia de 30 a 50 reais se você é aluno, professor ou se você é um mero cidadão interessado. Tem lá variações de 30 a 50 reais. São 23 palestras em 7 painéis com diversos intelectuais de renome, como nós mencionamos aqui. O cientista político Wanderlei Guilherme dos Santos, Juarez Guimarães, Vinícius Lima, Menelique de Carvalho e outros mais, muitos mais. Obrigada de novo pela presença. Eu que agradeço, Vivian. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o site ou o YouTube para falar conosco por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho